A segurança pública é um tema que vem preocupando a todos atualmente no Brasil. A questão do conceito de segurança pública deve ser tratada de uma maneira mais ampla do que hoje está acontecendo. Infelizmente, estamos reduzindo o conceito de segurança pública ao conceito de justiça e, principalmente, de justiça criminal, que tem sido também transformado em sinônimo de prisão. Logo, se não há prisão em casos concretos, não há justiça e, por consequência, não se acha que houve segurança pública. O ideal é termos uma noção de segurança pública que engloba a noção de defesa social. Portanto, tudo o que for feito para a defesa social é segurança pública. Construção de rodovias, escolas, hospitais, várias ações que, na realidade, não parecem diretamente ligadas ao tema de segurança pública, trabalham na causa do problema e não no efeito. Infelizmente, o reducionismo do conceito tem nos levado à direção pura e simples da prisão como remédio para as questões tão complexas que são ligadas ao crime, às suas razões e, principalmente, à sensação que a sociedade tem das respostas que o Estado pode dar para um fenômeno tão grande e tão difícil de solução. Para o trato da questão da segurança pública, é importante a transversalidade das ações. É importante que o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, outras áreas do Estado que dizem respeito, principalmente, às questões de prevenção, ajam articuladamente. Dessa forma, nós vamos poder enfrentar a questão de maneira muito mais exitosa. Portanto, falar em segurança pública, simplesmente levando em consideração o fenômeno policiamento na rua, é algo do passado, que deve ser revisto e tratado de forma muito mais ampla e muito mais inteligente. Pensando dessa forma, o Ministério Público da Bahia interagiu com outros poderes e faz hoje parte do programa Pacto pela Vida. A atuação do Ministério Público é uma atuação que procura fazer com que as áreas temáticas do Ministério Público estejam presentes nas comunidades onde nós temos a instalação de bases comunitárias, como também no pensamento e na repactuação do conceito moderno de segurança pública. É o Ministério Público cumprindo a sua missão de agente transformador da sociedade.